Qualidade é armazém de Minas. 19 anos no mercado, você vai comprar direto de quem fabrica com muita novidade, né, Rose? Ó, qualidade, 19 anos. É aqui, gente, armazém de Minas. Exatamente, olha só, tem muita promoção legal pra você. Começando com a escrivaninha. Escrivaninha de 1 metro de 1.400 por 699 reais. É bom demais, então você tem que aproveitar. Tem mais opção pra você, cristaleira. Meia cristaleira de 1,80 por 80, de 2,400 por 1.299. É 50% off, você tem que aproveitar. Aquela mesa de centro que você sempre quis, olha aí. Segura, mesa de centro com gaveta ou sem gaveta de 1 por 60, de 900 reais por 449 reais. É isso mesmo, acredita, tá barato demais, tem muita promoção, você tem que correr. São vários endereços, Parque São Domingos, Lapa e Tatuapé. Com Inácio Luiz da Costa, número 516, Coriolano 736, Francisco Marengo 237, no Tatuapé. Qualidade, armazém de Minas. Con Inácio Luiz da Costa, número 1.413, certo? Obrigado.